A palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 1, versículos 39 a 56 Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia Entrou em casa de Zacarias e cumprimentou Isabel Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo Com um grande grito exclamou Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu Então Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador porque olhou para a humildade de sua serva Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor O seu nome é Santo e a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam Ele mostrou a força de seu braço dispersou os soberbos de coração derrubou do trono os poderosos e levou os humildes encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias socorreu Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia conforme prometer aos nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre Maria ficou três meses com Isabel depois voltou para a sua casa Bem-aventurada aquela que acreditou porque se hão de cumprir as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor Maria é feliz, Maria é bem-aventurada Maria é a humanidade plenamente realizada Nossa realização não se restringe a essa terra seria muito pouco Nós temos o lado de cá temos a nossa Páscoa pessoal que é a nossa morte e temos o lado de lá junto de Deus A festa da Assunção que a igreja celebra hoje transferida do dia 15 para este domingo nos recorda a nossa destinação de salvação Nós temos uma mãe que está no céu temos um corpo como o nosso que já foi glorificado justamente preservada da marca do pecado na sua Imaculada Conceição foi também por coerência da obra de Deus preservada da corrupção, da morte da corrupção do sepulcro e elevada ao céu em corpo e alma Como viver essa festa da Assunção? Como viver a realidade do dia de hoje? Nossa Senhora subiu para a montanha Nossa Senhora subiu para o céu Buscar o que é melhor Não nivelar a nossa vida pelo rodapé da existência mas buscar aquilo que agrada a Deus e não existe nada de melhor para qualquer pessoa neste mundo É a palavra de vida eterna